Olá pessoal, tudo bom? Como já sabemos, a Lava Jato conseguiu arrancar o Lula da corrida eleitoral, pelo menos por enquanto. E agora, o que a Lava Jato tem para fazer? A Lava Jato sobrevive de propaganda. Eles adoravam ganhar manchete porque estavam atacando a esquerda. Mas, como o principal ícone da esquerda está preso, sobrou o que? Sobrou os piolhos de partidos naníquos. E claro, os caciques do PSDB. Porém, ir atrás dos caciques do PSDB, que são gigantes, é uma história completamente diferente, porque a turma do PSDB conta com amizade em vários pontos. Em 2014, os delegados da Lava Jato estavam pedindo voto para o Aécio Neves. Só para você ter uma ideia. Vamos lembrar também que os políticos do PSDB têm amizade com desembargadores, juízes, ministros. Não é à toa que políticos como Serra, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, jamais são punidos. E para vocês verem que eu não estou exagerando, apareceu um delegado da Polícia Federal que disse que agora que prenderam Lula tem que ir atrás e prender o Geraldo Alckmin, o Aécio Neves e o Temer. Resultado, a Polícia Federal falou que vai punir o delegado. Ué, sempre atacaram o PT com coisa muito pior e ninguém foi punido. E aí você já vê que existe uma certa diferença, não é? E tem um detalhe, o delegado que falou isso realmente tem que ser punido, porque se ele acha que alguém é culpado por alguma coisa, ele simplesmente tem que investigar e apresentar as provas. Ele não está lá sendo pago para dizer o que ele acha ou deixa de achar. No entanto, é muito estranho que contra o PT eles possam falar o que quiser. Contra o PSDB, quando fala alguma coisa aparece a lei para dizer que não pode. Mas a Lava Jato sobrevive mesmo é de histórias. De histórias em jornais. E para manter essas histórias precisa continuar falando dos políticos grandes. Então resolveram dizer que tem que agilizar a investigação em cima do Alckmin. Alguém realmente acredita que vão investigar o Alckmin a sério? Por favor. O fato é que a população não vai ver mais grandes políticos sendo ameaçados, investigados. E a população vai perder a paciência, não vai querer mais saber de Lava Jato. A hostilidade vai começar a aumentar, porque vão ver que era só para o PT mesmo. E vejam que o Sérgio Moro foi vaiado na porta da PUC. O cara já é chamado de golpista. E a tendência é que isso só piore, porque a Lava Jato foi perdendo apoio gradativamente. E é natural que pessoas que realmente acreditavam que a Lava Jato era uma operação séria, comecem a perder a paciência. Quem era cínico e achava que a Lava Jato era uma porcaria simplesmente criada para caçar o PT, mas apoiava, não vai falar nada. Agora quem realmente acreditava que era uma operação séria vai ficar louco da vida. E para piorar ainda mais, aparentemente o apoio ao Lula aumentou. Tanto é que a Datafolha vai fazer uma pesquisa, mas não vai colocar o nome do Lula, com medo de que ele tenha crescido mais ainda. Então a possibilidade de um petista voltar a ser presidente do Brasil é imensa. Resultado, quem é da Lava Jato e tem oportunidade de sair do Brasil vai sair, porque se subir um presidente petista e resolver investigar a operação, certamente que vai colocar atrás das grades juízes e procuradores. Então não se espantem se o Sérgio Moro deixar o Brasil se um petista for eleito. É claro, ele vai dar desculpa. Não estou decepcionado com o Brasil, porque mais um desse partido subiu ao poder, mas na verdade é medo mesmo, medo de ser punido. Então, em resumo, a Lava Jato caminha para o seu fim. Principalmente se a esquerda vencer. Se a direita vencer, aí já é uma história completamente diferente. Porque a direita usa a Lava Jato. E aí ela pode ser usada para afastar toda a esquerda do poder por muito mais tempo. Então a eleição de 2018 é extremamente importante. Por hoje é só. E até a próxima pessoal. Tchau.